Diretamente da Praça Brasil, por causa do clima hoje estamos aqui, certo, fazendo a cultura, mas é bom também para emanar nossa energia por toda São Paulo, certo, minha família? Vamos daquele jeito. E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver... Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Vô, 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 vô! É muito bom a gente chegar aqui e perceber, entender que a gente soube deixar um legado, porque você é um épice muito bom Há 2 anos atrás você era um nível que tinha que ser alcançado, isso que eu pensava, tava na minha mente Agora cê vê como eu sou inteligente, não é indiferente? Eu vou fez o Namely, as costas percebem que hoje eu posso bater de frente A lente até caiu, olha que engraçado, fluiu, faço de coração A lente pode cair, eu fico sem óculos, mesmo assim eu faço minha visão Isso que você não soube fazer, olha que legal a rima revigora Porque o seu tempo já passou, e sua rima nunca aqui foi da hora Você entendeu, pra você ver se fudeu, e agora caiu no meu zeito Mas também não me lamento, é MC da hora com as rimas de momento Você tá entendendo, tô explicando, agora pra você já entender Rima de momento e rima memorável, daqui a alguns anos ninguém lembra de você Tá suave ser que você fez história, batalha contigo é mó satisfação O que adianta cê olhar pro topo se sua lente ainda fica no chão Por isso mesmo não há contradição, faço a rima aqui na jornada Você tá com a lente no chão, olhando pra cima a visão tá fuscada Não adianta nada né não mina, porque o W chega e predomina Olha a parceira que eu sigo mandando o freestyle, mantém a cadência na rima O meu nível tinha que ser alcançado em 2020 e agora não mais Deve ser porque eu parei pra descansar, porque eu tava uns níveis atrás Hoje em dia eu só corro pra frente, até porque faço improvisado Sabe por que meu nível tá atrás, que o nível que eu alcanço é lembrando do meu passado Já você não, fica aqui fazendo meu freestyle, você é sua combatente, minha concorrente O nível que alcancei no passado é o nível que você quer ter agora no presente Então agora vamos votar, certo? Por aqui começou, barulho pra quem gostou na zima de Joaltão Diferentemente, barulho pra quem curtiu a zima de WM Mão lá em cima, Joaltão, rapidinho, mão lá em cima, Joaltão Mão lá em cima, WM Tá, já tirou minha dúvida, WM 1 a 0, tudo que vai e volta, que terminou começa Certo, tá com o beat que eu tô com pressa, vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina Vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina, vamo Medina Pra matar o trap MC na frente Eu sou tiradentes, então Olha que a gente faz app É por isso que eu sigo, não pare na frente Porque é o trem bala, não preciso de oitão Só preciso de argumento na mente Tudo que eu faço sai do coração E não me importo com a concorrente Você fala sobre nível, só que não é incrível Então me alcança, sabe por quê? Eu tô subindo, dá um salve pra nas raças E nós avança, tenta entender Que eu sou ET de outro mundo Pois eu mando bem, é porque agora Cê para na frente, eu sou o paulista O white alien, ouvindo o black Ele no meu pônei, a ideia Consome, não preciso de mic É por isso mesmo que eu tô cagando Se tem um nome, se tem um hype Até porque eu tô construindo Cada momento que eu tenho minha pegada Eu tô subindo nessa estrada, e você tenta Bater de frente e acaba com sua jornada São só 45 segundos de rima que saiu Da minha mente sem suporte Se você quer responder, seja mais Sagaz e se demonstre mais forte Aê família, levanta a mão certa Joga pressão em MC, 40 segundos Na mão de João Tão Eu aprendi a fazer tudo dessa forma Sabe o que eu faço aqui, já caminha É porque você é um ET, eu sou ET Eu quero uma cidade e a gente nem tá em Varginha Cê entendeu o que eu tô te explicando Olha como o freestyle é mais profundo Realmente eu sou ET Trouxe meu flow em freestyle, ele fez de outro mundo E você tem que me dar certo Sabe agora, separe, eu sou verdadeiro Você só conhece a NASA quando deita no seu travesseiro Truta, cê entendeu o que aconteceu? Tô te explicando e provando o que eu faço Porque se eu tô conquistando Falei que a rima veio do espaço Olha só como é engraçado Deixa o legado Sabe que eu faço assim Já que é espaço, você é um cabaço É sideral hoje Considere perder pra mim E eu vou além Cê me asbia em 2019 Cê vai falar que eu não aprendi bem Então tá bom, tô te explicando Olha aqui de coração É papo clichê, mas cê vai se fuder hoje Cê apanha pra nova geração Terceiro! 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 Aquele jeito, aquele jeito Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima E essa é a história de um anão que deschavava Anão deschavá Anão deschavá Anão deschavá Anão deschavó Será que vai acender? Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Anão deschavô Jogou kunk na blunt O que vocês querem ver? Kunk! Uh! 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 Quem vai matar alguém? Então tá bom Pra você ver que eu não tô à toa É o anão com 1,50 Que tá deschavando rima boa Entendo o que aconteceu, seu prepotente Joga o seu cérebro no dischave Dichava sua mente Não dichava minha mente Cê dichava rima boa Eu bolo os seus pensamentos E fumo sua pessoa Aaaaaaah! Isso não vai ser seu bem Que se eu fumar a jua A brisa vai ser pequena Ele fuma minha pessoa E aqui eu vou além Fumo um terço da minha mente Vá ver se cê rimou bem Aaaaaaah! Isso não vai ser seu bem Se você ver se você ver Se você ver se rima Cê não vai me fazer Se eu fumar vou rimar bem Sua lente caiu no chão Dá pra um terço da minha mente Pra passar uma visão Aaaaaaah! Então por isso que eu tô farto Não dropa um terço não Pra ti eu vou dar um quarto Então tá bom Aqui nessa disciplina De novo pra mandar uma ponte boa Cê copia minha rima Falei que eu faço a visão Olha que engraçado Você que tá louco Por isso que não faz versado Vou te falsar nota de 100 Só que é falsificada Qual é o nome do filme O homem que copiava Sua! Aaaaaaah! O homem que vem assistiu Mas fica aqui mandando Meu freestyle progrediu Então tá bom Eu faço sem limite Só cresce com mentira E tiração Chamo de lobo de Wall Street Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Se o freestyle não for bom O lobo eu não vou jogar Mas olha que engraçado A rima que faz parte No jogo anota pros lobos Eu jogo sua carne Você joga minha carne Pode bailar improvisada Mas reforça sua casa Que vai assoprada Caralho Eu lembrei do três porquinho A rima ia ser boa Mas falei no meio do caminho Fechou! Ae família Lembrando O nosso voto é pelo round inteiro Ok? Então Sejamos justos E corretos Por hoje Quem começou Barulho pra quem gostou Da zima de Joaldão Aaaaaah! Barulho pra quem curtiu A zima de WM Aaaaaah! 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 Mais barulho pra Joaldão Aaaaaah!